Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. Mais um vídeo envolvendo regra de três, vazão e torneiras. Questão da banca Fumarque. Fumarque para a L de Minas Gerais, acho que é a Assembleia Legislativa. Cargo analista legislativo, ano 2023. Uma torneira aberta enche um tanque em 15 minutos e outro modelo de torneira com vazão diferente da primeira enche o mesmo tanque em 30 minutos. Ao abrir-a simultaneamente, o tempo gasto para encher o mesmo tanque será igual a, portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a resposta certa. Conforme anunciado, a primeira torneira enche o tanque em 15 minutos. Logo, em um minuto, vamos ter o seguinte. 15 minutos, um tanque. Em um minuto, a quantidade Q1. Q1 vai ser 1 vezes 1 dividido por 15. Q1 vai ser 1 quinziavos de tanque. Legal. A segunda torneira enche o tanque em 30 minutos. Portanto, em um minuto, teremos o seguinte. 30 minutos, um tanque. Um minuto, a quantidade Q2. Q2 é 1 vezes 1 dividido por 30. Portanto, Q2 é 1 trinta avos do tanque. E um minuto, o funcionamento simultâneo das duas torneiras resultará no seguinte. Q3 é Q1 mais Q2. 1 sobre 15 mais 1 sobre 30. 2 sobre 30 mais 1 sobre 30. 3 sobre 30. Q3 é um décimo de tanque. Legal. Em um minuto de operação conjunta, as duas torneiras enchem um décimo do tanque. Logo, o tempo necessário para encher o tanque completamente será o quê? Um minuto, um décimo. Tempo T, um tanque. T vai ser 1 vezes 1 dividido por um décimo. Isso vai dar 10 minutos. Corresponde ao gabarito letra B de bola. Meus amigos e minhas amigas. Se ficou alguma dúvida, por favor, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias do canal, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu! Tchau!